Música Bom dia, nação, menina! Hoje, olha só, olha só, todo o meu amor, todo o meu respeito ao clube mais amado do mundo. Clube de regatas do Flamengo, o meu amor, o meu respeito e toda a minha admiração. Bem, rapaziada, vamos nessa. Eu sou o Anderson Schenck, esse é o canal Futebol e Talento. E hoje, tá, tô chegando com... Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Sem brincadeiras à parte, vamos partir para o seguinte. Estava conversando com um pessoalzinho, uma galera boa aí, apa, no Facebook aí, lá. Vou até deixar o recado já de cara, tá? Você que não é inscrito no meu canal ainda aqui no YouTube, inscreva-se no canal, dá aquela moral, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like, rapaziada. Deixe o seu like, o seu like é muito importante Faça seus comentários O pessoal está fazendo muito comentário Eu fiquei ontem à noite conversando até tarde Com o pessoal no Facebook Temos o Facebook do canal também Beleza? Facebook, futebol e talento Instagram, canal futebol e talento E plataforma do Kauai TikTok Tô no Twitch também Então, rapaziada Você que não é inscrito no canal, dá essa moral aí E comente aqui no canal Eu respondo todo mundo Fiquei, como eu estava falando Eu fiquei até tarde da noite ontem Respondendo o pessoal no Facebook De uma postagem que eu fiz E fiquei trocando ideia De mais de cento e poucas visualizações De comentários, desculpa E eu fui respondendo a um por um No final desse vídeo Eu vou agradecer, não sei se eu consigo agradecer Todo mundo, mas alguns nomes Das pessoas que colocaram Os seus comentários Lá no Facebook Beleza? E aí, rapaziada Galera, vamos lá Vamos começar esse vídeo aí Falando da saída de Bruno Henrique Chegada de Cebolinha Dorival que pediu mudança no Flamengo A incompetência Mas não adianta, meu irmão E quando não mudar Eu não vou parar de falar Dessa incompetência Dessa diretoria roubo-liga E a incompetência Só pra te lembrar, Mandinho Vem em cima Lembra? Eu não vou esquecer nunca O que você falou por bem Nunca, nunca, nunca A responsabilidade De uma empresa Na sua majestão Vem do Presidente Não com essas palavras Mas foi mais ou menos O que você falou Então, tudo de ruim Que está acontecendo No clube de regatas Do Flamengo Tem nome e sobrenome Rodolfo Nandinho E seus E seus Como é que vamos falar Seus súditos É, meu irmão Seus súditos E quais são os súditos Que eu vou falar Que eu não sou Coça A língua coça Marcos Braz Bruno Espinho É Aí forma aquele trio bonito Que todo mundo gosta Os três patetas Que estão afundando Destruindo O clube de regatas Do Flamengo E se não houver Mudança Pessoal Se não houver Mudança Nesse trio O Flamengo Vai afundar Cada vez Mais E mais E mais E depois É tarde Tudo que eles fazem Eles demoram Eles demoram Para demitir Eles demoram Para contratar Eles demoram Para correr atrás Das coisas Cara Aonde já se viu Botar o Bruno Espinho Responsável Para estar na CBF Brigando O Bruno Espinho É um bananão É um bananão Sabe nem Abri a boca É a mesma coisa Que botar o Juan O Juan Foi um excelente Jogador De prestígio Beleza Mas Está fazendo o que No Flamengo Está fazendo o que No Flamengo É outro Pamonha Tira o Juan Daí Bota de pessoas Capacitadas Bota de pessoas Capacitadas Para trabalhar Tira o Juan Daí Fabinho Soldado Não tem que estar No Flamengo Não tem Esses caras Tem que estar fora No Flamengo Tem que estar fora Eu canso de falar E tem mais Tem mais Mas Vamos para o que interessa Para falar Esses caras Ainda tem raiva Donival Júnior Pediu mudanças No Flamengo Exatamente Mudanças Que mudanças? Mudanças geral Mudança de comportamento Mudança de atitude E vai haver também Mudança no time Vai ter mudança no time Arão volta para o banco Vai entrar o João Gomes Felipe Luiz Não é nem para ter saído do banco Vai entrar aí Tom Lucas Diego Ribas também Irá sair Andres Pereira É outro Que não tem jeito Isso aí Não é nem para estar jogando Já que ele vai ser devolvido Ao Manchester Manchester United Vai ser devolvido Então não é nem para estar jogando Já podia até antecipar A ida dele Então está na hora Já passou Da hora de mudanças Não sei se vocês concordam Mas se concordam ou não Comente aí E vamos Eu fiquei Como eu falei Eu fiquei até meia noite Pouca ontem Respondendo O pessoal no Facebook Do canal E assim Pedir pessoal Que comenta lá Vem para cá Para o Youtube Que aqui a gente consegue Aqui ó Na hora está respondendo Está lendo Está vendo o chat Está batendo papo Beleza pessoal Bem pessoal Vou carimbar aqui Vou carimbar aqui Já está negociado Já está vendido Eles só estão Dizendo que não Dizendo que não Dizendo que não Mas Bruno Henrique Já está vendido Ah você é maluco Não tem problema Não tem problema Não tem problema Também Então o Jorge Não está de bom Gente Temos o Pedro Temos o menino Da Sub-20 Que está fazendo gol Adoitar Também O moleque É muito bom Tem o Pedro Traz o menino E vocês vão ver Esse menino Evoluir Muito com esse time Do Flamengo Sabe por que? Vai ter com vontade De jogar Ele quer mostrar trabalho E vai Ser muito bom Para o Flamengo Rejumerecer o time O Flamengo Deve ter pelo menos Uns 12 jogadores Com 30 Ou mais Não dá Um time velho Mas vou contar No dedo aqui Rápido Rápido Com mais de 30 Ou com 30 Ou mais Temos O Moreno Diego Alves Tem 35 Ou 37 Pablo Com 30 Gustavo Henrique Se eu não me engano Também tem 30 Isla Rodinei Felipe Luiz Diego Ribas Bruno Henrique Everton Ribeiro Tem mais Calma aí Tem mais O Diocai não tem 30 Eu acho que o Diocai tem 28 29 Não me recordo Mas só eu falei 9 Marinho Marinho Gente É muito Não dá Tá na hora Santos Ó O Valério Santos Também tem 30 30 32 Então tá na hora De renovar O Santos acabou De chegar Pesa menos Pesa Se o Santos tem 30 Olha a diferença Diego Alves Tem 37 Diego Alves Também pode Basar do Flamengo Pode É um ótimo Golheiro Excelente Golheiro Mas é um Golheiro Problemático Diego Alves Vem causando Problema no Flamengo Desde 2018 Com o próprio Dorival Com o próprio Dorival Ficou chateadinho Ficou nervosinho Tá de sacanagem Seja profissional Vamos trabalhar Vamos conquistar A vaga de titular Jogando E muito Não é com esse bracinho Jacare não Mostra o Diego Alves Que você é Venha e arrebente E aí sim Você vai te apoiar Como te apoiou em 2019 Em 2020 Agora problema Panela Arão Pode ir embora Pode ir embora Tem muita gente Aí no Flamengo Os moleque Estão aí aparecendo Doido 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 Para jogar Mas enquanto Houver essa panela E o seu Marcos Braz Tem muita culpa nisso Muita culpa nisso Acho que tem medo Dos jogadores Os jogadores Devem mandar nele Não é possível Alguma coisa de errada Muito grave No Flamengo O que está acontecendo A torcida não faz nada Eu venho aqui Todo dia Ó Ó Meta a boca mesmo Falo mesmo Vou falar sempre Que eu achar Que eu tenho que falar Mas e aí Bem Então é isso Eu não sei se ele vai Ah Tiago Maia Beleza Everton Ribeiro Arrascaíta Bruno Henrique E Gabiru Espero que seja esse o time Né Ele vai barrar o Arão Vai barrar o Felipe Luiz Davi Luiz E o Diego Ribeiro O Diego Ribeiro É todo o segundo tempo Mas Não dá Ribeiro já deu Gosto muito do Ribeiro É um ótimo jogador Mas já deu Se não me engano O Ribeiro está no Flamengo Desde 16 ou 17 É muito tempo É muito tempo O cara cria raiz no clube E ele começa a mandar Apesar que As atitudes do Ribeiro É diferente De todos esses nomes jogadores Ele é o mais sensato Ali pra mim Ele reconhece Quando ele está mal Ele reconhece Como tem que melhorar Ele não fica brigando Né É um jogador Que você bota ele no banco Ali Ele fica Ele não causa problema Pelo contrário Ele motiva os jogadores Ele incentiva os jogadores Né Não é um jogador Que faz mal ao elenco Pelo contrário Ele é um líder No elenco Só que A sua idade Hoje Está atrapalhando O desenvolvimento Do Flamengo O crescimento Do Flamengo Diego Rivas Hoje Tinha que trabalhar Dentro do Flamengo Categoria de base Comerção Trabalho Sim Mas que ele apareça Não fica omisso Como está o Juan O que que o Juan Faz dentro do Flamengo Eu não entendo Ele e o Flamengo Eu só não entendo Sinceramente Eu não entendo Mas Vamos lá Bem A vinda de Cebolinha Está praticamente Certa No Flamengo já Eu já estava Desaprenditado Né Mas até que Apresente Meu amigo Até que desapresente Olha Foi contratado Foi contratado Eu fico um pé atrás ainda Mas a possibilidade Arthur Vidal Trinta e tantos anos Mas também Gosto muito Acho um ótimo O nome para o Flamengo Desde que o Flamengo Desde que essa velha Arada Saia Se não é mais um velho No elenco Mais um velho Eu já te falei Que o Cagadino Arruma chegar no Maracanã Para assistir um jogo E o time do Flamengo Vai atuar de molheta Ou de cadeira de roda Que só tem velho Olha o exemplo aí Olha o exemplo do Cruzeiro O Cruzeiro tinha um timaço De velhos Um timaço E aonde está hoje? Na segunda divisão Aí o que acontece? O clube Permanece na segunda divisão Os jogadores Metem o pé Metem o pé E quando ficam Aqueles que ficam Que são poucos Ainda jogam com má vontade Um ou outro Que é ajudar o time a subir Mas a grande madrinha Mete o pé Ninguém aceita disputar A segunda divisão Para eles é vergonhoso Mas derrubar o clube Eles fazem com o maior prazer Então abre o olho O Tim Abre o olho Marcos Braz Bruno Espílio Porque vocês só estão Afundando O Flamengo O Flamengo foi liberado Daquela verba Que estava presa aí Ganhou aquela ação Cento e poucos milhões De reais Para negociar Para contratar jogadores Por favor Contrate bem Por favor Usem bem Esse dinheiro É inadmissível O Flamengo Um clube que arrecada Um bilhão Um bilhão Ter um elenco Envelhecido como esse Eu já falei isso ontem O Real Madrid O Real Madrid Tinha um Timar Se vocês lembram Os Galácticos Mandou todo mundo embora Foi Ronaldo Fenômeno Olha só Vou falar nem o nome dos outros Ronaldo Fenômeno Foi embora Vocês querem mais o que? E vocês estão reclamando O Gabigol Pode mandar o Gabigol Embora Bruno Henrique Quem for O clube permanece Esses caras só vêm Para ganhar dinheiro Fazer a historinha deles Meteu o pé O Gabigol já fez Sua história Se ninguém mais apaga Pode ir embora O Flamengo Bruno Henrique É a mesma coisa É o Flamengo Vem se arrastando A duas temporadas já Pode mandar embora Pode mandar embora Eu não aguento mais Ver esses caras Jogando no Flamengo Me dá raiva Eu não consigo vibrar mais Com o Flamengo Eu assistia os jogos Do Flamengo aqui Eu gritava Me errava Minha mãe até pedia Para eu parar Oba Porque eu fico nervoso Agora eu vejo Nem parece que Eu não estou ligado Eu fico vendo Eu fico pensando Meu Deus do céu Como o cara faz um jogo Boa jogada dessa Meu Deus do céu Não dá para entender Eu estou ficando estressado Com o time do Flamengo Quando eu vejo jogar Eu não tenho mais Aquela emoção Aquele desejo De sair correndo Para assistir um jogo Do Flamengo Não tenho mais Sinceramente eu perdi Não sei você Mas vejando o Flamengo Para se aborrecer Pô Não dá não Ah você viu o Flamengo Você viu o Flamengo e o Inter Eu nem vi Se você que nunca viu O meu vídeo aqui Todo Vai lá atrás Vê alguns vídeos Que eu falei Falei Flamengo não vai ganhar Do Fortaleza Perdeu Não vai ganhar Do Bralantino Perdeu E avisei antes Vai perder também Vai tomar um saco do Inter Eu avisei Pode olhar o vídeo Eu nem vi o jogo Só para você ter uma ideia Ah mas pô Você não é Flamengo Eu sou Flamengo Só que eu estou Desgostoso do time do Flamengo Enquanto esses três patetas Estiverem no comando do Flamengo O Flamengo não vai melhorar Enquanto vocês aí Torcedores não me ajudarem Também Meter a boca Reclamar Cobrar esses caras O Flamengo não vai Não vai Bem Cebolinha como eu disse Chega no Flamengo sim E para a semana Ele está chegando Se não fechar hoje Os 100% Desculpa Né O Flamengo vai pagar aí Mais 14 milhões de euros Com bônus De mais 2 milhões Caso O Cebolinha Bata Aquelas metas Que o Flamengo faz também Quando vem de jogador Aquela negociaçãozinha ali Se alcançar tantas partidas Fizer tantos gols For convocado O Benfica vai levar Mais um dinheirinho Então a negociação Pode chegar a 16 milhões de euros Mais de 80 milhões de reais É muita grana Muita grana Ah papai Eu queria aí Meio por cento dessa grana aí Só isso É muito dinheiro É muito dinheiro Ah vai vir com salário de quanto Vamos fazer aquele esquema Mas vai vir com salário de 800 mil reais Mais nuvens Mais premiações Vai dar uns 1 milhão e meio tranquilo Porque ele vai ganhar no Flamengo Escuta só O maior salário hoje é do Gabigol Ué? Se tem Gabigol Arrascaeta Bruno Henrique Esses são os maiores salários Depois vem Caindo ali Mas cai Pra eles Caem pra gente É muito dinheiro ainda Mas o jogador que menos ganha no Flamengo É ganhar 200 mil reais Cara Você queria tá ganhando 200 mil reais? Comenta aí Pra jogar futebol? Você queria? Irmão você ganha 10 mil Eu como grama Você tá maluco? Diz que ia ganhar 1 milhão e tal 800 mil 900 mil Então hein Eu não entendo não Não entendo não Mas tudo bem Faz parte Não que não Bem rapaziada Sobre a cotovelada Que Gabigol tomou É Vocês viram cara Quebrou o dente do cara Fraturou o dente Rapaz O juiz não deu nada Opa Se segue lá Se foi nada Vambora 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 Mas a grande culpa também é do Gabigol gente Encoste no Gabigol Ele cai Encoste É o Neymar da vida Se ele fosse um jogador Que todo Não ficasse querendo cavar penas Não ficasse Faz parte Faz parte Tudo bem A malandragem No futebol faz parte Mas tem que entender que hoje tem o VAR Então O que eu acredito é o seguinte Por ele ser tão quizumbedo Dentro de campo Ficar fazendo tanto Enchendo o saco do juiz O juiz quando é com ele Não valoriza mais Não esquenta a cabeça Não justifica o erro Tá Tinha que ter olhado lá Sim É um erro absurdo Dessa hábita do VAR Absurdo Absurdo Né Não justifica Não ter olhado Tinha que ter olhado Mas gente Acontece isso Por raiva Por peniba Com o Gabigol Não vai fazer E vou te falar Time no Europa Que é o Gabigol Vá Vá com Deus Vai ficar sumido Porque lá Ele já passou por lá Não tem esse negocinho De ficar caindo e reclamando não Lá ele vai ver Como é que funciona Lá ele vai ver Como é que funciona Eu queria que ele fosse Para a Inglaterra Ou para a Espanha Para ele ver Como é que funciona Vai ganhar dinheiro Para caramba Sem jogar Vai Mas vai ficar sumido Ou ele pega Arrebente Volte a jogar Sem reclamar Sem mimimi Ô meu irmão Não dá Eu não vejo Jogador lá caindo Igual ele faz Ele fica reclamando Enchendo o saco do árbitro Vendo jogar bola Eu não vejo Mas É isso aí Então Dorival vai fazer Como já falei Vai fazer as mudanças Vai trocar os jogadores Né E eu espero que o time Mude a atitude Comece a jogar com vontade Vamos ver Contra o Cuiabá Apesar que é contra o Cuiabá Né gente De repente Ah Mas Dorival não teve tempo Agora para treinar o time Então O jogo vai ser no Malacanã A casa vai estar cheia Com certeza A torcida vai cobrar Dos jogadores Com certeza Né E vamos ver Mas Se eu acredito na vitória Acredito não De coração Não acredito Espero que ganhe Vou torcer para que ganhe Mas se eu falo Você acredita que vai no Malacanã? Não Perdeu com Fortaleza Era o último colocado Perdeu com o Galantino Que estava nove rodadas Sem ganhar de ninguém Sem ganhar de ninguém Ganhou do Flamengo Perdeu com o Inter Tudo bem Jogou melhor que o Inter Todo mundo já falou isso Já comentou Já vi Que os amigos comentarem Né Teve Entre aspas Né Estatisticamente Melhor desempenho Do que o Inter Não mereceu perder Merecia pelo menos O empate Mas gente Perdeu Foi justo Não foi justo Mas perdeu Então estamos Três Derrotas consecutivas Coisas que não aconteciam Há um tempo E essas figuras Que aí estão Conseguiram quebrar Esse recorde Bem rapaziada Boa notícia Que o Coelho Santos Já está treinando Com o grupo E já Não sei se vai estar Liberando para o jogo Quanto o Cuiabá Mas para o próximo Jogo contra O Atlético Mineiro Também que não está Bão das pernas lá Mas está melhor Que o Flamengo Né Tanto que está lá em cima No próximo Final de semana Lá No Mineirão Eu acredito Que o Santos Estará À disposição Do elego Pronto Para jogar Beleza Bem rapaziada Por hoje é só Quero pedir a você Que não é inscrito No canal Me dê essa força Inscreva-se no canal Dá aquela moral Não esquece Deixa teu like Ativa o sininho De notificação Inscreva-se aí também Me acompanha também No Facebook No Instagram Beleza? Tamo junto Ó E fica de olho Mais tarde Eu tenho mais informações Que eu vou agora Passar um zap Para os amigos Ver como é que está Vou ter mais informações Sobre essa negociação Do Cebolinha Bruno Henrique Arão também Arão também pode vazar Beleza? Tamo junto Obrigado E bom dia a todos Tchau Música Legenda Adriana Zanotto